Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores. Tudo bem com você? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim mostrar e dar várias dicas de cultivo para vocês da Crassula expansa fragilis. Bom pessoal, o nome científico desta suculenta é Crassula expansa fragilis, mais conhecida como Crassula expansa. E olha que maravilhosa que ela está, ela já está enchendo o vaso todo. Quando eu comprei essa Crassula pessoal, ela era apenas um galinho assim como este. E hoje já está se desenvolvendo super bem e está enchendo o vaso todo como vocês podem perceber. Essa é uma das suculentas pilosas, ela possui pequenos pelinhos nas folhagens que dão um charme, uma beleza a mais para essa suculenta. Ou seja, ela é uma suculenta felpuda, ela é uma suculenta bem macia, é como se fossem pequenas folhas de algodão de tão macia que é as folhas dessa suculenta. Essa suculenta pode ser cultivada tanto na sombra quanto na meia sombra. Quando você opta por cultivar essa suculenta na sombra, você tem que se certificar de que tenha bastante claridade, bastante luminosidade para essa suculenta. Para que assim ela não venha a estiolar com o tempo. Mas ela pode ser cultivada tanto na sombra quanto na meia sombra. E ela fica com um efeito maravilhoso, dando um efeito de forração maravilhoso para o seu vaso. Já sobre o substrato ideal para ser cultivada essa suculenta, tem que ser um substrato bem drenável, muito bem drenável, com 50% de terra vegetal, 50% areia, grossa areia para construção. E você pode estar adicionando nessa mistura um pouco de humus de minhoca e também um carvão triturado, é muito bom, é excelente para essa suculenta. É essa mistura que eu fiz para cultivar essa suculenta e deu super certo. Ela está com um verde bem vibrante, ela está se desenvolvendo lindamente como vocês podem perceber. Quanto às regas, essa suculenta não gosta do substrato muito encharcado. Então tem que ser regas moderadas sempre que o substrato estiver completamente seco. E outra coisa também, que essa é aquela suculenta que eu não indico você estar cultivando na chuva, pois ela não gosta do substrato muito úmido, muito encharcado, por um período muito prolongado, pelo menos aqui na minha região. Ela não gosta, ela não suporta. Já sobre novas mudas desta suculenta, você pode estar conseguindo novas mudas através de qualquer galhinho. Basta você cortar um galhinho e colocar na terra que logo ela vai enraizar. Você pode estar enterrando ela no mesmo momento em que você fazer o corte dessa estarquia. Apenas lembre-se de estar passando canela em pó no local do corte. Então você pode estar fazendo o replante daquela estarquia que você cortou. E você terá aí uma nova muda, pois ela enraiza com muita facilidade. Bom pessoal, eu espero muito que você tenha gostado de conhecer a nossa Crassula Spansa Fragilis. Ela é muito bonita, ela é muito delicada. Ela é uma suculenta pilosa. Olha que maravilhosa e que delicada que ela é. Se você está procurando aí uma suculenta delicada para ter aí no seu cultivo, eu super indico você estar cultivando a nossa Crassula Spansa Fragilis, pois ela é muito frágil, muito delicada e super fofa. Se você já gostou da nossa Crassula, aproveita e já deixe seu like aqui no vídeo, pois ele é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Aproveita também e já compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostam de cultivar suculentas e plantas assim como você e eu. Você está visitando o nosso canal hoje e ainda não é inscrito? Aproveita e se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!